Oi gente, tudo bom com vocês? Ó, aqui nessa bacia eu tenho 3 litros de água natural da torneira, tá bom? E vou adicionar nessa água 3 colheres de sopa, ó, de bicarbonato de sódio. Pode ser 3 colheres assim, ó, bem generosa, tá bom? E aí, ó, tá adicionando. E aí nós vamos mexer tudo muito bem. O bicarbonato, pra quem não sabe, ele é um bactericida, fungicida, tiro ou dor e um poderoso clareador, tá gente? Daí a gente mexe aqui bastante o nosso bicarbonato, tá? E aí até sumir mais esse branquinho dele. O bicarbonato, ele é muito bom pra clarear, limpar qualquer ambiente. Então, por isso que não pode faltar na nossa receita. Enquanto eu conversava aqui com vocês, ó, já sumiu mais o branquinho do bicarbonato. E agora eu vou estar adicionando, ó, 2 colheres de sopa assim, ó, bem generosa, de sal. Pra que o sal, daí? O sal vai conservar a nossa receita. E também o sal é bom pra limpar, ele é um bactericida, enfim, ele é muito bom pra gente tá adicionando na nossa receita, tá? Aí mexer tudo muito bem. Gente, muito fácil essa receita e muito econômica. E sem contar que ela vai ficar muito poderosa aí pra você tá usando em qualquer ambiente ou em roupa. E sem contar que vai tirar mais, né, esse cheiro forte dela e a gente vai potencializar, tá? E aí, ó, já mexer aqui bastante. E aí eu vou reservar aqui, ó, tá? E aqui nesse recipiente eu vou tá adicionando o amido de milho. Isso mesmo. Nossa, Adéia, qual a função do amido aí? Você vai adicionar aí nessa água sanitária. Esse amido, ele vai potencializar que nas antigas, as donas de casa usavam, se vocês pesquisarem, ou a avó de vocês, usavam muito pra branquear as roupas, tá? Usavam muito pra branquear as roupas. Eu vou tá usando, ó, assim, ó, 2 colheres de sopa de amido, tá? Pode ser qualquer um, gente. É porque eu gosto desse aqui, por isso tô mostrando esse, tá? Mas pode ser qualquer um, qualquer marca. Aí, ó, aqui eu tô tirando o meu fogo, mas não tá quente, ela não tá quente, 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 tá? Eu tô adicionando um litro de água, não está muito quente. Vamos dizer que tá mais quente do que morna, tá bom? E aí, você vai tá adicionando essa água aqui. E aí, você mexe um pouco, tá? O amido, ele vai dar uma pré-cozinhada aqui, tá? Nessa água, nessa água aqui que a gente adicionou. Ela não está, ela não, eu não deixei ferver, gente. Deixa eu explicar bem pra vocês. Você vai colocar um litro de água aí no seu fogo. Quando você ver que tá borbulhando, que a gente tá levantando aquela borbulhazinha, né? Que tá começando a borbulhar, você desliga. Ela não pode ferver, tá? Se não, daí vai cozinhar demais aqui o amido. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique pré-cozido, tá? E não pode ficar totalmente cozido. E aí, mexe tudo muito bem aqui, ó. E aí, eu já mexi aqui bastante. E aí, vai ficar assim, ó. Parecendo um papazinho de neném, mas ele não fica grosso não, tá? É só mesmo pra ficar com uma consistência maravilhosa mesmo, tá bom? E aí, eu vou tá adicionando aqui, ó. Nessa minha água. Pronto. Então, como eu tava falando ali pra vocês, ele é maravilhoso, né? O amido de milho, que as donas de casa antigas, né? Nas antigas, usavam muito. Hoje em dia, quase muita gente esquece disso. Mas pra quem recorda, isso ainda, o amido ainda é muito bom pra gente tá usando na nossa receita. E aí, ó. Ficou muito bom. Já mexi ali. E aí, eu vou pegar uma água sanitária, ó. Peguei essa aqui, ela é de um litro. Mas você pode tá usando qualquer uma da sua preferência. Essa aqui, ela alveja, desinfeta e bactericida. Eu gosto muito. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nem um centavo. Só apenas dizendo. Uma marca que eu gosto muito, por isso eu tô falando pra vocês, tá? E aí, ó. Você vai adicionar aqui. Vai adicionando e vai mexendo. Então, a gente tinha um litro de água natural da torneira. Adicionamos um litro de água quente pra dissolver o amido. E mais um litro aqui de água sanitária que a gente tá adicionando. Vai formar certos cinco litros. Não sei se vocês estão percebendo aí que a água sanitária, ó. Ela tá alterando a cor, tá vendo? Da nossa mistura, aliás, da nossa água ali, né? Que tava com amido, bicarbonato e sal, ó. Tá vendo? Ó. Ela alterou completamente a cor, né? Olha como é que ficou. Ficou assim meio verdinho, vocês estão vendo? Um verdinho bebê. É assim mesmo. Fica muito, mas muito bom. Vai tirar mais aquele cheiro forte de água sanitária. E vai ter um efeito muito poderoso. Vocês podem fazer aí, testar aí, sem medo. E voltam aqui e me contem o que vocês acharam, tá bom? Aí tem que mexer bem pra agregar tudo. E lembrando, pra você não pular o vídeo, pra você assistir o passo a passo direitinho. Pra vir não ter erro ali na sua receita, tá, gente? Você não vir gastar material. Você tem que ter paciência e colocar a mão na receita, tá? E aí, ó. Já mexi aqui bastante. Ficou muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Ficou muito, mas muito bom mesmo. Aí, se você quiser, você pode estar adicionando um corante, né? Tem gente que gosta de água sanitária de cor. Ou você pode também, se você quiser, estar adicionando uma essência, tá bom? Fica ao gosto de vocês, tá certo? Se você adicionar uma essência, vai ficar uma água sanitária perfumada. Mas eu não vou colocar, não. Eu vou deixar assim mesmo, tá, gente? Porque os outros ingredientes tirou mais o cheiro forte dela. E aí, agora eu vou armazenar ali e já volto com vocês. Pronto, ó. Já armazenei. Me rendeu cinco litros. Então, de um litro a gente fez cinco. Com os ingredientes que eu tinha em casa. E bem em conta de fazer. Muito econômica. E fácil e rápido de fazer. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer aí. Voltam aqui e me contam o que vocês acharam. Partilha esse vídeo pra estar ajudando mais pessoas a economizar juntamente conosco. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!